Hello, galera! Domingão por aqui. Estávamos o dia inteiro na preguiça, mas decidimos vestir um cropped e reagir. Então a gente subiu e veio organizar o nosso closet. Final de ano, época que a gente costuma dar aquela organizada pra deixar a casa toda em ordem, pra poder curtir as festas. Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o antes e depois e também a organização do nosso closet. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, caiu de paraquedas, já aproveita pra se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Como hoje é dia de dar aquela geral aqui no closet, a gente vai começar pelo guarda-roupa. O nosso guarda-roupa, apesar de parecer planejado, não é um planejado, é um guarda-roupa comum, onde a gente mandou fazer um tamponamento naquela parte de cima, e ele ficou com esse aspecto aqui de guarda-roupa planejado, ficou bem legal. Essa primeira parte aqui, olha, eu acho que é onde está mais bagunçadinho por conta dos nossos cosméticos. A gente fez uma viagem recente pro Paraguai, e aí a gente acabou trazendo muito perfume, coisa de cabelo, e aí acabou acumulando aqui, fica essa baguncinha. Aqui embaixo até que não tá tanto, porque a gente usa esses organizadores de calçados, eles ajudam bastante. E eu tô mostrando antes, pra depois mostrar como é que ficou o resultado. Aqui nessa parte do meio, olha, tem algumas coisas ali em cima, que tem um cabideiro, e tem quatro gavetas. As gavetas, sem sombra de dúvida, que a gente precisa organizar, porque tá uma zona. E aqui na última porta, a gente tem mais dois cabideiros, onde a gente costuma deixar aqui algumas calças, e aqui em cima, nessas caixas organizadoras, a gente guarda pijama. Aqui até que tá ok, né? Precisa só daquela limpada. Tá bem vida real mesmo, então tem roupa jogada aqui no chão, tem algumas bolsas aqui na prateleira, que eu preciso limpar. Aqui nesse cantinho, fica a nossa penteadeira. Eu vou abrir aqui a gaveta, e tá um pouquinho bagunçado, tá vendo? Eu uso organizadores, só que esses espaços que sobram, eu aproveitei pra guardar algumas toquinhas, algumas coisas que quando a gente olha assim, fica bagunça. Mas eu vou dar uma geral também. Aqui desse lado, a gente tem esse gaveteiro aqui, onde eu costumo guardar as roupas íntimas, tem algumas blusinhas também, tem algumas coisas aqui no chão, e aqui ficam esses cabideiros. A gente já tirou as coisas pra gente poder organizar tudo certinho. E essa daqui, olha, é a visão do closet olhando desse lado, e olhando desse lado aqui. Essa parte aqui eu já organizei, comecei pelos perfumes, coloquei todos dentro desse organizador acrílico, ajuda bastante na organização. Os que não couberam, eu deixei aqui pra fora. E eu também gosto de usar essas gavetinhas aqui, olha só que legal, elas são empilháveis. Então a gente pode comprar quantas quiser pra poder organizar as coisinhas, biju, anéis, essas coisas assim. Já do lado de cá eu tenho alguns produtos pra pele, né, então são produtos de skincare. E tem também alguns produtinhos como desodorante, protetor solar e etc. A parte aqui de baixo tá uma baguncinha, porque eu tirei tudo pra eu conseguir organizar. Eu tenho um acrílico aqui também, vou colocar algumas coisinhas no acrílico e algumas coisinhas fora. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês verem como é. Tem uma regulagem aqui, então a gente consegue deixar mais em pé ou mais deitadinho. E aí você consegue colocar um calçado em cima e um embaixo. Aqui a minha profundidade não é muito grande, senão daria pra eu deixar todos assim de frente. Mas a gente organiza como pode. E esses organizadores aqui eu comprei na Shopee. Comprei um kit, gente, maravilhoso. Olha, aqui ficou desse jeitinho aqui. De última hora a gente decidiu trocar, colocar os jogos de cama aqui pra desocupar um pouquinho de espaço lá no baú. Então aqui ficaram os perfumes, os produtinhos de skincare, produtos de cabelo. E aqui os calçados, que a gente guarda nesses organizadores aqui. E ajuda bastante a ficar organizado. Vou mostrar o resultado aqui do meio. Aqui não tinha muita coisa pra organizar não, tá gente? Gente, eu tentei deixar as roupas assim, mais ou menos na paleta de cor. E as gavetas eu organizei todas. Então eu tirei tudo que tava aqui nas gavetas e dobrei de novo, ó. Aqui os shortinhos da Ju, as blusinhas. A gente arrumou todas as gavetas novamente. Já aqui nessa outra ponta tem as calças jeans, tanto da Ju quanto as minhas. Também separei assim por cores, ó. E ali em cima ficam os pijamas. Aqui do ladinho tem essas prateleiras, onde a gente guarda as bolsas. Trouxemos todas as minhas bolsinhas pra cá. Então ó, tem bolsinha aqui da Shein, bolsinha artesanal, da Zara. Tem essa bolsinha de miçanga, que é a coisa mais linda, gente. Eu amo essa bolsinha. E aqui tem as minhas inspirações, que eu comprei na Shopping. Inspirações da Gucci. São meu xodózinho. E aqui em cima a gente tem algumas decorações e alguns livros, todos de 50 tons de cinza. Nessa parte aqui da penteadeira, a Ju já deixou tudo limpinho aqui em cima. E agora falta só dar aquela geralzona na gaveta, que é a melhor parte. E esse espelho aqui é maravilhoso. Eu comprei há um tempo atrás lá na Sodimac. Então a gente que montou essa penteadeira, tá? A gente não comprou pronta. A gente mandou fazer só essa parte aqui da mesinha com a gaveta. E aí o espelho eu comprei separado. Esse espelho, ele tem esse botãozinho aqui, olha. Que é no estilo touch, tá vendo? Então é bem legal pra gente se maquiar. Eu deixo aqui em cima também esse espelhinho aqui, que é aquele espelhinho que tem aumento. Então quando eu preciso fazer alguma maquiagem, alguma coisa assim que tem que vir mais de pertinho, é sempre bom a gente ter esse espelhinho de mesa. Aqui ficam os meus pincéis. Aqui eu guardo algodões, né? Pra poder limpar a pele e tudo mais. E aqui é um fixador de maquiagem. Olha só, gaveta limpa. Organizadores foram lavados agora também. Já dá total diferença, né? Não fica aquele monte de coisa tumultuado. Já aproveitei pra tirar algumas coisinhas que não tava mais usando. Olhei a validade. E daqui a pouquinho eu vou fazer a organização. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou o resultado da organização. Gente, que alívio que dá a gente colocar tudo num lugar, né? Então aqui eu separei as máscaras. Separei aqui também alguns delineadores. Lápido de olho, sombra. Aqui tem algumas bases. Aqui também. Aqui são os pós soltos. Coloquei aqui iluminador, pó compacto. Aqui são coisas pra olhos. Então tem glitter, tem iluminadores, batons. Aqui são hidratantes e demaquilantes. E aí é que eu deixei essas toquinhas assim que às vezes no dia a dia a gente acaba usando. E aí ficou bem organizada a nossa penteadeira. Ju tá aqui passando pano pra adiantar o processo. Depois a gente tira a pote. Tudo tem que dar aquele grau no chão, né? E eu vou começar a guardar as coisas aqui no lugar. Colocar todos os cabides aqui de volta. Só quero frisar uma coisa pra vocês. Tudo que tem aqui dentro, nada é planejado, tá? A gente que foi montando o closet desse jeito e adaptando, ó. Por exemplo, aqui tá vendo? Olha que é um gaveteiro e ele tem rodinha. Então a gente pode colocar onde quiser. A gente acabou colocando naquele cantinho porque a gente achou melhor. Mas se a gente quisesse, poderia encaixar aqui embaixo. Poderia colocar em outro espaço também. Nada é planejado. E essa é a parte que a gente acabou de organizar. Colocamos tudo no lugar. Tentei colocar por cores também. Ó, então separei as cores claras. Do que é pink, do que é preto. Ficou desse jeitinho aqui. Coloquei as malas aqui do lado. E agora o closet já tá totalmente organizado. Então esse foi o vídeo de arrumação no nosso closet. Mostrei um pouquinho pra vocês do antes e depois da organização. São pequenas coisas que fazem a diferença. É sempre bom a gente ter organizadores em casa. A gente pensa que não, mas os organizadores realmente organizam. E muitas vezes são baratinhos. A gente encontra na Shopee. Dá pra ir comprando aos pouquinhos também e deixando do seu jeitinho. Nosso closet é um closet praticamente inteligente. Ele foi montado do zero por nós. Nada que tem aqui é planejado. E ele ficou bem funcional e prático pro nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui. Me conta se você tem alguma dúvida. Se você quer saber de alguma coisa. É isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo.